Venho de um romance Acho melhor dar um tempo e parar Pois já não te vejo assim como antes Tenho muito medo de me apaixonar Você me falou que ia compreender Que havia passado problemas iguais Me lembro um dia até confessou Fui especial por te entender Eu antes te olhava só como amiga E hoje está tudo tão diferente Você está mudando a minha vida Mas por favor dá esse tempo pra gente Preciso de um tempo pra poder pensar Não é que eu não goste mais de você É que eu não quero me machucar E ao mesmo tempo te fazer sofrer Vamos deixar essa nossa união O homem lá de cima vai abençoar Juntar o meu com o seu coração Pra sempre juntinho vamos caminhar Venho de um romance e não foi tão legal Sinto o coração machucado demais Preciso de um tempo pra poder pensar Depois da ferida vou recomeçar As nossas conversas já estavam constantes Acho melhor dar um tempo e parar Já não te vejo assim como antes Tenho muito medo de me apaixonar Você me falou que ia compreender Que havia passado problemas iguais Me lembro um dia até com o pessoal Foi especial por te entender Eu antes te olhava só como amiga E hoje eu sinto estar tão diferente Você está mudando a minha vida Mas por favor dá esse tempo pra gente Preciso de um tempo pra poder pensar Não é que eu não goste mais de você É que eu não quero me machucar E ao mesmo tempo te fazer sofrer Vamos deixar essa nossa união Vamos deixar essa nossa união O homem lá de cima vai abençoar Juntar o meu com o seu coração Pra sempre juntinho vamos caminhar Preciso de um tempo pra poder pensar Não é que eu não goste mais de você É que eu não quero me machucar E ao mesmo tempo te fazer sofrer Vamos deixar essa nossa união O homem lá de cima vai abençoar Juntar o meu com o seu coração Pra sempre juntinho vamos caminhar Juntar o meu com o seu coração Juntar o meu com o seu coração